TV Informativo, aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós voltamos mais uma vez com o nosso programa Você Sabia? E hoje nós vamos trazer, frente às nossas câmaras, um profissional que eu dando o seu nome acredito que muita gente não vai saber quem é. Mas quando eu disser onde é que ele trabalha, o que ele faz, isso todo mundo do Vale do Taquari e fora do Vale do Taquari que já andou por aqui vai ter conhecimento de quem é. O nome dele é Guido Collet e ele é o homem que manda junto com o colega lá no Quicão, aquela praça de alimentação que está na praça principal da nossa cidade, onde não tem quem não conheça e não tem quem não elogie a qualidade daquilo que é vendido durante praticamente as 24 horas do dia, porque a paz e o sossego deles deve ser principalmente na parte da madrugada e um pouquinho da manhã. Do resto, eles estão trabalhando e servindo a nossa população. Guido, como é que foi o teu começo profissional? Profissional. Ou pode já ser de vida, viesse da colônia? Eu vim da colônia, assim como o meu sócio, o Nilsson, e nós viemos de uma vivência bastante humilde, bem simples. O que vocês faziam lá naquela colônia? Olha, a gente se criou na época caçando de bodoque, brincando de carrinho de lomba, eu estudava naquela escola rural que existia, na nossa localidade lá. A Lera Localidade. Linha Alegre. Linha Alegre hoje pertence a Capitão. Capitão. Na época era encantado, porque lá é interessante, tem um arroio que faz a divisa, e eu pertencia a Arroio do Meio e ele, Arroio do Meio e parte encantado, que eles tinham terras em ambas os lados. As partes, vocês eram plurimunicipais. É, no caso, ele era, e eu já, atravessando Arroio, eu estava no município do Encantado. E quando ia para a minha casa, eu estava em Arroio do Meio, agora passou a Capitão. E lá trabalhavam só em colônia, era vaca de leite. Sim, aquela agricultura de subsistência, mas que também existia um excesso que se vendia, se comercializava. Não é como hoje, que acabou isso, tem que ser integrado com grupos, no caso, leite, porcos, frango. Hoje você tem que estar integrado para comercializar na época. Não, você tinha um frango, você ia vender, você tinha umas luzes de ovos, você ia vender, você tinha um porco, você vendia, era ele. E hoje não acontece mais de jeito nenhum. Não tem mais, não. Não tem ninguém. Então, os seus pais ainda estão por lá, o parente, a família? Não, no caso, os pais dele já são falecidos os dois, né? Sim. O meu pai também é falecido, a minha mãe ainda vive. E ela trabalha daquela maneira dela, né? Ela continua, naquele negócio antigamente. É, ela planta de tudo, né? No mesmo local. Ela hoje, em função de ser um lugar que era fora, assim, descômodo, eu trouxe eles há uns 13 anos atrás, mais para a vila, perto do... Do mais fácil, do mais cômodo. De contato com vocês, com os filhos, né? Porque eles, com a idade, ficando com doenças, era ruim de chegar lá, né? Nós tínhamos que passar um arroio, né? Então, barro, às vezes, nas estradas. Então, enquanto que é novo, tudo bem. É interessante com que os nossos telespectadores ouçam a luta dessas pessoas que nasceram na colônia e resolveram, depois, pelas dificuldades enormes que tinham naqueles tempos, resolveram, depois, se estabelecer na cidade e são vitoriosas, porque trabalhavam terrivelmente, com dificuldades incríveis na colônia. E, quando vieram para a cidade, devem ter achado a coisa fácil, porque progrediram bastante. E os teus estudos começaram lá? É, eu estudei, eu e o meu sócio, até o segundo grau, né? A gente trabalhou. Nós caminhávamos, né? Três quilômetros, eu caminhava para pegar o ônibus para estudar em Encantado. E ele morava mais distante, até ele tinha problema, era um pouco doente, às vezes ele ia de cavalo. Andava de cavalo. Até o local onde você se encontrava. Até o local onde é que ele pegava o ônibus para ir para Encantado estudar, né? Porque os nossos pais não tiveram estudo. Então, eles queriam proporcionar uma vida melhor para nós, para que a gente não passasse o que eles passaram. Eles tiveram uma vida muito dura, né? Trabalhando no serviço braçal, né? Não existia maquinário, né? Maquinário não existia nada. Nada. Eu me criei, ele também, sem luz elétrica. Eu recebi a luz elétrica quando eu tinha 14 anos de idade. E não me envergonho, não me importo disso. Não tinha rádio. Dormia em colchão de palha. Palha com coberta de pena, né? Com coberta de lã de ovelha que a gente pegava. Ah, vocês pegavam lã de ovelha. Travesseiro de pena. Na minha região era pena. Então, sabe, nós nos criamos de uma maneira bem humilde, bem humilde. E não tinha brinquedos para brincar, a gente tinha que improvisar, fazer, né? As caracinhas de madeira. Mas eu acho que tem um lado bom. Hoje a gente sabe dar valor às coisas e vejo pelos meus filhos, até outros, eles não sabem valorizar as coisas como a gente valoriza. É, exatamente isso. E não sabe os sacrifícios que eram feitos, né? Para a gente conseguir galgar qualquer posto. Eu, quando vi o primeiro automóvel, eu também nasci no interior, quando eu vi o primeiro automóvel, eu saí numa corrida desesperada, atravessei uma cerca de arame farpado, meio voando pelo meio dos arames, me machuquei, tenho cicatrizes até hoje numa perna, e fui me esconder no foro de uma casa de madeira onde nós morávamos. Isso que meu pai era médico. Imagina o que que era vocês lá no meio do mato. Nós ainda morávamos numa vila. É. E assim, nós morávamos um pouco retirado da estrada, mas a gente ouvia o barulho já de longe quando vinha um... porque na época os automóveis e caminhões faziam mais barulho que hoje. Bota barulho, né? Hoje é silencioso. Então a gente já subia num morro assim para enxergar desde quando ele apontasse até sumisse. Interessante que morando uns 200, 300 metros longe da estrada, a gente sentia o cheiro do combustível, né? A gente tinha um olfato até mais apurado, né? Exatamente. E nessa questão de automóvel, sabe que hoje parece assim uma coisa de dizer, não, isso aí é uma bobagem pensar dessa maneira, mas hoje está muito fácil ter automóvel. Porque na minha época de criança eu me perguntava, será que um dia eu vou ter a graça de ter um automóvel? Bom, lá onde meu pai morava, meu pai tinha automóvel, o subprefeito tinha automóvel e a professora tinha automóvel, mas ninguém. E isso muito tempo depois, porque ele atendia os doentes, os pacientes dele em lombo de cavalo. Ele tinha que caminhar os quilômetros e quilômetros, atender parto, atender essas coisas mais difíceis dessa maneira, não existia outra. E a tua vida começou a mudar quando, hein? É que assim, então nós fomos estudar, né? A gente foi estudar. E eu também, paralelo com isso, eu tinha paixão à música, né? Gostava da música, então eu estudei música também, gaita, com o professor. Isso já está no nosso sangue. Meu pai também foi músico. Aí, com 16 anos eu passei a tocar bailes com uma bandinha. Toquei até os 25 anos. Então, os primeiros 5 anos que eu trabalhei no Quicão, eu tocava bailes junto, nos finais de semana. Depois aí começou a cansar e não compensou mais, eu parei. E tocava baile de ouvido? Toquei que instrumento? Eu tocava teclado, né? Na época. Teclado, gaita. Mas olha uma coisa, eu tenho paixão por música que eu me criei no meio disso, no rádio de antigamente, que tudo era banda, era orquestra, que ele trouxe tudo. E eu não consigo tocar nada. Eu tenho teclado, sabe? Se tirar as notas da minha frente, não sai nem o parabéns a você. Eu não sei o que é isso. E vocês ouvem a música e já tocam, né? Isso tá na pessoa, né? Eu aprendi por nota, toquei por nota, mas eu gosto de tocar por ouvido, né? Deus me livre, por ouvido não sai nada. E tá no sangue, porque o meu filho também. Toca também. Toca até, não é querer, mas pro povo saber, ele ganhou aquele concurso da RBS TV, minha banda tá no Tele Domingo. Ele ganhou? Ele ganhou de 320 bandas, 10 foram pra final. Ele tem uma banda? Ele tem a banda Link. Mas é a banda de gurizada, assim, sabe, né? Sim, que é a banda de gurizada. Mas adora, adora. E não por ser meu filho, até eu me admiro. Ele faz muito bem. O que ele está fazendo, ele faz bem. Pela idade. E, bom, tu viesse pra cidade assim que tu tiraste os teus cursos lá? É que, assim, eu tive que servir também o exército, né? Ah, foi pro exército. Foi por querer ou foi... É, até na época eu queria, porque a gente tinha uma certa curiosidade, né? Lá no interior e na cidadezinha de Encantado, lá no... Que na época, vamos dizer, era assim. Não... Queria conhecer algo diferente, né? Uns diziam que eram bons, outros diziam que não eram, tá? Acabei indo, mesmo que pra banda, na época, não foi bom, né? Pra onde eu tocava, fiquei ausente um ano. Vim, às vezes, pra tocar os bailes principais. Aí, tô com outro rapaz no meu lugar também. E depois, quando eu voltei aí, na época, tava muito ruim o negócio da agricultura. Porque, assim, hoje, você trabalhando integrado, pode ser problemático, mas na época era pior. Ah, não tinha, não tinha recurso, não tinha nada. Não tinha recurso, né? Caia na mão do médico, terminava a vida da família toda. Era bem, não é como hoje, é bem complicado, era bem mais complicado. Então, e eu tinha aquela coisa, assim, sabe, de querer ser autônomo, né? De botar uma coisa pra mim. E o que, na época, tava, assim, dando dinheiro, que a gente via, que o pessoal tava indo bem, era esse negócio de cachorrão, né? Trailer de cachorro quente, lancheria, restaurante. E eu sabia que eu queria pegar isso e queria trabalhar. Eu queria fazer isso. Eu queria porque... E onde é que isso te despertou? Foi no exército ou foi quando... É, não, depois, quando eu voltei do exército, né? Fiquei trabalhando um tempo na agricultura, mas só pra ficar lá, pra... Não tinha outra coisa, né? Ir tocando os bailes que eu tocava na época. E ali, o meu sócio, ele já tava um pouquinho na minha frente. E ele tinha trabalhado em Santa Cruz do Sul, num trailer lá com um rapaz, e lá não deu certo. E ele veio pra Lajeado. Aí ele ouviu um anúncio na rádio independente, que tinha um trailer à venda aqui em Lajeado. E aí ele veio pra cá. E entrou em contato com o homem lá, e aí ele veio me procurar. Ah, mas assim, eu fiquei meio assim, né? Pô, mas eu tô tocando bailes e não sei, fiquei meio assim, né? E ele disse, não, mas o negócio é bom, vamos lá, vamos lá, vamos conversar. E aí nós viemos num domingo, conversar com o senhor, que aquele que era o proprietário, e fechamos o negócio, e aí era pra nós, do dia 1º de julho, assumir. Mas tinha uns rapazes que estavam lá, já abandonaram o trailer antes, e no dia 22 de julho. Aí eles assumiram. E sabe lá, o senhor não era o gerente da rádio independente naquele tempo, né? Olha, quem sabe, né? Que deu o anúncio aqui. Só olhar nos papéis vai ser a número do ano. Quem sabe, né? Mas agora nós vamos fazer uma pequena pausa, e logo em seguida nós voltamos para conversar sobre o Kikão. Isso aí. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Cevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. Tem roupa pra você, o terno pro papai, é o estilo da mamãe, essa loja é demais, mas onde é que você vai? As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas, sem custo e com grandes vantagens. Venha adquirir o seu, confira as super ofertas. Ternos a partir de 199,80 à vista, calças jeans a partir de 49,80 à vista. Lojas Delay em Estrela, Langiru Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Delay. É que você vai, lojas Delay.